Olá, mais uma vez um bom dia para você. A notícia não é boa. O Brasil anda para trás e a passos largos. O setor automobilístico sente o baque e o que tem mesmo a dizer o ex-presidente Lula, o grande sindicalista? Ora, Lula não tem uma opinião formada sobre a demissão de jornalistas? Então qual é a opinião dele, do ex-presidente, sobre as férias coletivas, as readequações, a paralisação de uma montadora, as demissões que chegam à GM? Ou alguém acha que tudo passará e na semana que vem os problemas da montadora estarão resolvidos? O Brasil sofre com os sintomas que se agravam de uma crise plantada por Lula, regada por Dilma, colhida por nós. Nesta segunda-feira, a General Motors parou a produção de carros no Brasil, paralisou linhas de montagem. 6.200 metalúrgicos estão em férias coletivas. Outros 5.500 já estavam em casa, digerindo o temor da demissão. O que mais vem por aí? A situação tende a piorar e Lula tem o que a dizer. Ele tem que falar, afinal é o único sindicalista que comemora demissões. Sobre as demissões de jornalistas, repito, Lula disse que os leitores não queriam mais ler mentiras e por isso o setor encolheu. Então qual é a sua ilustre opinião sobre a crise na GM? Caro, caríssimo, Luiz Inácio Lula da Silva. Por que as férias coletivas? Por que demissões no setor? Os carros da GM pioraram? É isso? O que era bom ficou ruim e então o povo brasileiro não quer mais comprar automóveis da marca? É isso, Lula? Ou seria o reflexo da crise estúpida que o Brasil atravessa por conta da presidente incompetente que você criou para administrar uma herança maldita que você deixou e que ela, Dilma Rousseff, ampliou? Fala, Lula. Dê a sua opinião agora. A indústria automobilística foi ajudada pelo PT durante muito tempo e até ela sente os efeitos da crise. E agora? E quanto aos outros setores que lamentavelmente amargarão os efeitos da tragédia das gestões petistas? Lamentavelmente sim, porque qualquer cidadão de bem lamenta o desemprego, o impacto direto na renda das famílias. Um fantasma que volta a assombrar. Mas e o senhor? Qual é mesmo a sua opinião, ex-presidente? Lula já conseguiu a façanha de parar toda a GM do Brasil com a greve dos metalúrgicos. Dilma também conseguiu. Mas os efeitos de quase 13 anos do PT no poder são muito mais longos e duradouros. A economia brasileira sofre. O mercado voltou a elevar a expectativa de inflação para este ano. São quase 9%, quase o dobro da meta. A comida, muito mais cara, é o que empurra a inflação para cima. Os mais pobres sentem e vão sentir mais os efeitos na mesa. As famílias estão endividadas. O mais alto endividamento em 10 anos. Um desastre econômico. Agora fala, ex-sindicalista, ex-presidente. Deixe a política do avestruz de lado e ajude a embalar esse Matheus que você ajudou a gerar e a parir. Aqui em TV, já teve de veja.com. A gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para. Então já já a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.